E Deus continue te abençoando, meu irmão. É o desejo do meu coração para você neste maravilhoso dia que Ele nos concede. Gostaria de ler com você a escritura de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 16. A Bíblia diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Muito bem. Na mensagem Prova de Sua Ressurreição, foi pregado ali no dia 10 de abril de 1955, no parágrafo 110, o irmão Brana diz assim, do mesmo modo é hoje, ele vinha falando sobre uma fé intelectual, uma fé carnal, que olha para as coisas não como realmente elas são. Ele diz, as mesmas coisas cegarão os olhos da mente carnal, porque ela não pode compreender as coisas de Deus. E a mente humana, ela é inimiga de Deus. Mas inimiga em que sentido? Porque ela está sempre puxando para um lado mais carnal, para um lado mais natural e não para o lado real das coisas de Deus. Você tem que tirar a sua própria mente humana e nascer novamente através do Espírito Santo e então colocar a mente de Deus em você. Saiba que é sempre uma grande mudança. Não há como servir a Deus e ao mundo da mesma maneira. A mamon, como diz a Escritura, da mesma maneira. Por quê? Porque são linhas diferentes. Ora, como você quer ir ao céu com uma mente humana? Com pensamentos humanos? Pensando de uma forma pequena como nós humanos pensamos. Nós temos um entendimento de que nossa mente, ela é finita. Ela atinge um limite. Porém, a mente de Deus, ela é eterna. Não há limites, não há como se aperfeiçoar mais. Porque a própria palavra, o próprio conceito de perfeição vem do Senhor Jesus, que é por si só a perfeição, vamos dizer assim, em pessoa. Então, você vai vendo assim que é necessário termos a mente de Deus em nós. A mente do homem, pensando, quando ele passa a pensar apenas sobre a linha humana, o âmbito humano de pensar, você vai vendo que ele é nervoso, ele é irritado, ele é explosivo. Ele tem comportamentos assim muito estranhos. Mas, quando se tem o pensamento, quando se tem a mente de Deus no homem, então, tudo ao teu redor se transforma. Ele diz, olha, Pedro e os outros, antes daquilo, depois de ser o seu amigo do peito, depois de ter andado com ele, depois de ter falado com ele, Pedro chegou um dia a dizer, olha, eu estou desanimado. Essa é a mente humana, eu estou desanimado. Depois desta morte ali em cima, e eles o sepultaram, eu estou tão desanimado, eu acho que eu vou pescar um pouco. Eu preciso, sabe, mudar um pouco meu pensamento, me distrair um pouco, porque eu estou desanimado. Os discípulos estavam por ali e disseram, nós vamos com você também. E desceram e foram ali pescar também, juntamente com eles. Desanimados, uma vez crentes, teologia mental, eles creram uma vez no natural. Mas quando apareceu uma pequena prova, tudo foi aos pedaços. Eu vou dizer para você que é sempre desta maneira. Se tua fé não está apontando para Cristo, você não resistirá aos problemas quando ele vier. Você não conseguirá apresentar uma resposta altura às dificuldades da sua vida. Porque você sempre, por pensar de uma forma humana, você se colocou naquele problema. E por pensar de uma forma humana, você sempre estará vivendo ali daquele jeito, daquela maneira, enrolado naquele problema. Mas quando você pensa com a mente de Deus, quando você busca Deus e diz, Senhor, eu me coloquei nesta situação, eu fui nervoso demais, eu falei tudo que veio à minha mente, eu explodi, eu fiz, eu aconteci. Então, hoje estou neste momento. Mas e agora, Senhor? E agora, o que devo fazer para me salvar desta situação? E quando você busca pela mente de Deus, pela maneira de Deus, pelo caminho provido por Deus, então você vê que a coisa é totalmente oposta àquilo que você imaginou. Um exemplo disso, e eu sempre gosto de meditar nisso, é que quando Cristo está no homem, o homem age diferente de tudo que a sociedade considera normal. Porque imagine você, você consegue imaginar luz e trevas caminhando juntos? Você consegue imaginar o pecado e a santidade lado a lado? Não há como? Então, o que sucede? É como se eles estão em caminhos opostos. Se você está andando pela mente do homem, você está indo totalmente para uma direção, para a esquerda, por exemplo. Se você está indo na direção de Deus, você está indo para uma outra direção, para a direita, por exemplo, ou vice-versa. Mas você está indo sempre em direções opostas umas das outras. Então, entenda bem isso. Compreenda bem que quando você toma a mente de Cristo em você, e Cristo passa a dirigir você, todo o seu caminho se torna diferente do mundo. Você já não sorri mais com aquelas mesmas velhas coisas do mundo. Você não sente prazer mais nos problemas, você não sente prazer no tombo das pessoas, você não sente prazer mais naquilo que o mundo sente prazer. Mas agora, algo novo está gerando este sentimento de gozo, de alegria, de paz dentro de você. Amém? Então, você entenda assim, que Pedro, antes dele provar da ressurreição de Deus, ele era um homem assim, que a fé dele, ora, estava ali dizendo, não, olha eu, eu ficarei aqui, sobre esta igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele estava ali lutando, e isso e aquilo, mas de repente desanimado. Corri, fazia algo certo, mas de repente lá estava ele negando a Cristo, é três vezes. E assim, parece que a fé fica totalmente incerta, porque ainda está dentro de uma mente muito humana, um pensamento muito natural ainda das coisas. Porém, o irmão Brana diz assim, agora, eu não tenho a intenção de ferir, mas eu quero te corrigir, te ajudar. Aquilo simplesmente mostra que quando um homem só tem fé intelectual, e ele diz, sim, esta é a palavra de Deus, hoje em dia eu creio que Deus ressuscitou Jesus, e então se aquilo, aquilo é tudo que você tem, o primeiro desencorajamento que aparecer na sua igreja, você se afasta. O primeiro problema que surgiu, porque você vai lembrar, vamos voltar a Pedro, andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu coisas maravilhosas ao lado de Jesus, mas dois dias apenas após a morte, ali três dias após a sua morte, alguns dias, alguns momentos, lá estava ele desencorajado, lá estava ele desanimado, lá estava ele pensando, ah, eu preciso pescar, preciso sair, sabe, o meu mundo desabou, o pastor, e agora, o que é isto? Ora, conheça bem as escrituras, e você vai descobrindo isso. Talvez a sua mente seja muito ligada às coisas naturais ainda. Se você tirar daqui, como a Bíblia nos orienta, para nós pensarmos nas coisas que são celestiais, você encontrará forças, desencorajamentos, lutas que aparecerão, problemas que surgirão, não farão você desanimar. Muito pelo contrário, você dirá, eu vencerei, eu não ficarei desta maneira, eu continuarei, porque isto é o que Deus faz comigo, isto é o que Deus tem feito com você. Quantas coisas você passou até aqui? Pratique um pouquinho, um exercício aí, pense nisso na sua mente. Quantas coisas Deus fez por você até aqui? Quantas orações Ele respondeu para você até aqui? Quantas vezes Ele te ajudou até aqui? Quantas vezes você ajoelhou em lágrimas, em desespero, e Ele ouviu a tua oração? Será que isto foi apenas um engano? Será que isto foi apenas algo qualquer e esquecido? Não, Deus fez isto, Deus quer repetir isto, Deus quer prosseguir com isto na sua vida. Apenas receba Ele no poder da sua ressurreição. Receba Ele, tenha você esta experiência com Deus. Busque por Ele. A tua oração, quando você acorda pela manhã, antes do seu trabalho, diga, Senhor, eu não sei o que há à minha frente. Eu não sei que tipo de problemas enfrentarei. Eu não sei que tipo de laços está armado para mim, Senhor. Mas Tu podes me ajudar, Senhor? Senhor, Tu podes ir na frente para mim? Senhor, Tu podes controlar o meu falar? Eu falo demais. Não tenho vergonha de dizer. Eu converso demais. O Senhor consegue controlar o meu falar? O Senhor consegue me fazer dizer as palavras certas, Senhor? Eu me sinto tão pressionado. Eu não quero dizer algo que ferirá alguém. O Senhor pode me ajudar? Veja como que seria diferente nossas vidas. Se partíssemos deste princípio, quero ter a mente de Cristo em mim. Quero pensar como Ele pensou. Quero agir como Ele agiria. Que tipo de resposta Ele daria diante de uma situação dessa? Que tipo de comportamento teria Ele diante de uma ação dessa? Então, Ele diz assim, olha, o primeiro pequeno desencorajamento que aparecer na sua igreja, você se afasta, se sua mente está ali apenas naquilo que é carnal, natural e humano. Você pode ser um amigo dEle, mas você não o conhece no poder da ressurreição. Você tem Cristo como, ah, Ele é um salvador, mas você não crê naquilo totalmente. Entende? Nunca, nenhuma vez depois do Pentecoste, aquele pregador Pedro alguma vez disse tal coisa como aquela. Antes de conhecer Jesus no poder da sua ressurreição, Ele duvidou. Ele descreou. Sabe? Ele disse, não, eu não conheço Jesus. Conhece? Não, não conheço. Três vezes, não conheço. Não sei quem Ele é em outras palavras. Mas depois do Pentecoste, depois de ver a Jesus ressuscitado, nem uma vez mais Ele negou. Ele lutou por Jesus o tempo todo. Irmãos, nós estamos no tempo em que nós vimos este Deus ressuscitado. Vimos. Você está sentindo Ele conversando com você todos os dias. Quando você ora aí no pé da sua cama, quem é que responde a estas orações? Quando você sai de casa pela manhã, retorna no entardecer, quem é que cuidou de você nesse tempo? Hein? Foi você com a sua habilidade? Com os seus amigos que fizeram tudo por você? Ah, quem fez isso por mim e por você é o nosso grande amigo Jesus. Ele é quem está cuidando de nós. Antes estava desanimado, mas agora, depois da ressurreição, nunca houve desânimo mais. Quando você crê que Ele é o Cristo ressurreto, quando você crê que Ele é poderoso, quando você crê que Ele cumpre o que Ele promete, você não anda desanimado mais. Talvez a sua igreja atravesse uma hora difícil e problemas e dificuldades, e a família também, mas você não encontra-se desanimado. Você está ali gritando, buscando, pedindo pelo auxílio de Deus o tempo todo. Amém? Quando eles se reuniram para matá-lo a Pedro, lá no final da sua vida, pendurado numa cruz, Ele disse, não, não sou nem mesmo digno de morrer desta maneira como o meu mestre morreu. Virem meus pés para cima, minha cabeça para baixo, porque o Senhor morreu naquela posição, com a sua cabeça para cima. Sim, nunca, nunca, nunca. Ele estava com Cristo então, mas depois Cristo estava em Pedro. Há pessoas que estão andando atrás da palavra e há pessoas que a palavra está dentro delas. Seja você um desses, homem e mulher, que a palavra não estaria apenas você seguindo a palavra, porque quando você está seguindo alguma coisa, se aquele homem vira para a direita, você diz, bom, eu não quero virar para cá. Se ele vira para aquele lado, você diz, bom, eu não vou seguir ele nisso. Mas quando ele está dentro de nós, é diferente. Quando Deus está dentro do homem, ele decide para onde ele quer ir. Deixe que ele, o irmão Brano usou uma expressão assim, deixe que Deus assuma a sala das máquinas do teu coração. Deixe que ele assuma o leme da tua embarcação. Deixe que ele segure ali e possa ele então dirigir as coisas. Nós estamos como um barco, a deriva no mar, sabe? Apenas vendo ali alguns perigos à nossa frente, perigos grandes, você vê de longe, desvia. Mas e esses aí debaixo da água? Que você não tem acesso a eles. Você não conhece, você está andando tão bem, a sua vida está indo tão bem, tão bem, e de repente você bate aí num tronco, bate num famoso iceberg da vida, né? Está ali e abre você pelo meio, você vê sua família assim, seu casamento assim, seus filhos assim, seu emprego assim. E você dizia agora, está na hora de trazer Jesus à direção do barco. Ele conhece cada um desses perigos. Às vezes você está vendo uma situação e diz, nossa, olha, o dia hoje está lindo. Ele está dando tudo certo na minha vida. Eu não preciso de ninguém me dirigindo porque, olha, ele está dando tudo tão certo na minha vida. E às vezes há perigos ali tão próximos de você. Há coisas ali bem pertinho da sua casa. Não, nós precisamos no amanhecer, no horário do almoço, no jantar, no deitar, no levantar. Em todas as horas precisamos do amado Jesus em nossas vidas. Guarde bem isso. Agora, se você... Ele disse, se você tem bom raciocínio, você se assentará e tentará argumentar com a Bíblia, e raciocinar e pensar consigo como poderia ele ressuscitar dos mortos, como podem esses milagres e coisas acontecerem hoje, neste grande estado de civilização e ciência que vivemos, tentando argumentar aquilo, você está simplesmente se afastando de Deus o tempo todo. Questionando Deus, desacreditando de Deus. Não entre por este caminho. Entre pelo caminho da fé. Entre pelo caminho da confiança. Você nunca o conhecerá através do raciocínio. Não é aí que Deus se apresentará a você. Deus não é conhecido pela razão, porque ele quebra a razão no meio. Há coisas que parecem tão corretas. Salomão disse, há caminhos que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O fim desses caminhos aí, que você acha tão certo, é uma morte. Espiritualmente falando, é uma separação de Deus. Ah, Deus é conhecido pela fé. Você tem fé em Deus? Você tem fé que ele cuida de você, meu irmão? Você tem fé que ele pode guiar você neste dia? Você aceita, você crê, você não pode fazer isto até que algo aconteça com você? E então o Espírito Santo entra e você tem a mente de Cristo. Quando conseguirá você ter a mente de Cristo? Quando o Espírito Santo dirigir a sua vida. Deixe ele fazer isto, meu irmão. Deixe ele tomar conta de você. Deixe esta mente carnal, deixe esta mente intelectual de lado. Esta busca incessante por um conhecimento vasto, grande, como se isso fosse o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa de uma fé e de uma fé na verdadeira palavra de Deus. Tenha fé na sua palavra, tenha fé na palavra de Deus e você vencerá todas as coisas. Amado Deus, temos um longo dia pela frente e o colocamos diante do Senhor nesta hora. Eu creio, ó Pai, que Tu sabes o que é melhor para nós. Pai, decisões vão ser tomadas neste dia. Palavras serão proferidas neste dia, Senhor, por homens e mulheres que não querem errar, não querem lhe entristecer. Homens e mulheres que lutam, Senhor, para apresentarem Cristo às pessoas através de suas vidas. São pais e mães honestos, verdadeiros, sinceros, mães que lutam com seus filhos, ó Deus, que se esforçam para fazer o melhor que podem com a condição que tem, Senhor. São, ó Deus, pessoas buscando respostas, buscando, ó Deus, ajuda do alto. Pai, Tu tens esta ajuda para nos dar, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E mesmo que, às vezes, por tempos e tempos, ó Pai, a enfermidade está ali nos açoitando, por tempos e tempos os problemas estão rodeando nossa casa, nosso lar. Senhor, nós cremos que há uma via de escape. Cremos que há um caminho provido pelo Senhor para todas as coisas. Estamos descansados, ó Pai, neste glorioso caminho, Senhor. Crendo que Tu tomarás, ó Deus, as nossas mãos, tomarás os nossos pés, guiará, ó Deus, os nossos corações, nossas vidas naquilo que é correto e verdadeiro. Senhor, encoraja-nos naquilo que é certo e desencoraja-nos, Senhor, naquilo que é falso, naquilo que é, ó Deus, fora da Sua palavra. Este é o meu desejo para este dia, que a Tua palavra toque no coração das pessoas e que elas busquem pela realidade da Tua palavra, que elas busquem por mais o Espírito Santo em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém, Jesus.